Oi, oi! Oi, gente! Obrigada! Obrigada, gente! Gente, saí daquele ponto da Paulista, vim pra outro ponto aqui. Ai, meu amor! Ai, meu Deus do céu! Falhou bem! Ai, meu Deus! Obrigada, gente! Obrigada, obrigada! Pode, vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos subindo, gente! Vamos subindo! Eu tenho que falar do caminhão lá rapidinho! Eu não consegui tirar o céu! Obrigada, vem cá! Vamos ajudar aqui! Obrigada! Vem, 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 vem! Cuidado, vem cá, mãe! Ai, meu amor! Ai, meu amor! Ai, você pode tirar uma foto comigo! Ai, que coisa mais linda! Quem é a mãe dessa belezura? Ai, que linda! Obrigada! Obrigada, obrigada! Obrigada! Oi, gatinha! Olha só que lindezinho! Vamos! Vamos! Se dá ao vivo, gente! Pode demorar assim, não tira! Pode tirar uma foto? Vem, vem, vem! Vamos subindo! Vem, 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 vem! E vamos dando! Vamos filmar entre a nós! Aqui! Obrigada! Obrigada, gente! Obrigada! Criança, criança! Oi, amor! Vem cá! Gente, eu virei a deputada das meninas e das crianças! Olha aqui! Olha que linda! Olha que linda! Obrigada, meu amor! Obrigada! Obrigada, gente! Obrigada, obrigada! Obrigada! Por favor! Tudo bem! Toma atenção pra ele, por favor! Tira uma foto com ele! Eu tiro! Eu tiro já já! Eu só vou falar no caminhão e eu deixo! Eu atendi o pessoal lá e eu já deixo! Fica aí! Vamos lá, gente! Parabéns! Obrigada, obrigada! Eu tava no caminhão agora, a gente foi no Brasil acima de tudo! Aí eu queria passar pelo meio da Paulista, vou chegar aqui! Vamos lá, gente! Mas o pessoal da minha segurança não deixou, porque eu não ia chegar, né? Não ia chegar, então a gente deu uma volta! Oi, amor! Vamos, vamos, vamos! Vamos andando, vamos andando, vamos andando! Vamos, vamos, vamos! Vamos embora, vamos embora! Opa, peraí, peraí, peraí! Aqui, vamos lá! É isso aí, vou pôr esse Brasil pra frente! Obrigada, gente! Obrigada! Obrigada, gente! Vamos, vamos, vamos! Cadê, cadê, cadê? Vamos embora, gente! Vamos embora, que eu preciso subir no caminhão! Vamos lá, gente! Vamos embora, que eu preciso subir no caminhão! Vem cá, vem cá! Criança, criança! 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 Vem cá! Eu sou a tua seguidora, por favor! Ah, sou a tua seguidora! Ah, minha irmã! Você era aqui! Obrigada! Vira com ela, Chica! Obrigada! Gente, esse é o clima! Becisa, pessoal! Esse é o clima! É pra devolver o orgulho! Pra devolver o orgulho pras pessoas, gente! É pra devolver o orgulho pras pessoas! Vocês vão ter orgulho, muito orgulho, dessa testada que nos fala! O Brasil vai ter orgulho de mim! Porque eu vou trabalhar dia e noite por vocês! 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 Bom dia e noite! Olha aí, pessoal! Dia e noite! Desce, desce! Tudo bem! Amanço, povo, chefe! Desce, rápido! Desce! Desce! Tem um princípio de comulto aqui! Tem um princípio de comulto aqui! Aí eu saí aqui pra porta! Ele vem até aqui, Joyce! Não é, gente! Pelo amor de Deus! É o João! É o João! Eu tenho que ir lá! Ele vem até aqui! Pera aí! Olha, gente! Tô tentando chegar aqui! Tô tentando chegar aqui! Mas não conseguiu andar! Virou uma multidão aqui! Tira uma só! Tira, tira, tira! Uma multidão! Gente, eu preciso acessar lá! Capitão! Só olha aqui rapidinho! Vai, peraí, gente! Eu preciso chegar! Eu preciso chegar! Não, só olha aqui rapidinho! Irmão! Vamos lá! Vamos lá! Não, não, não! Não puxa! Deixa ele vir aqui! Vamos lá, gente! Tô tentando chegar! Mas só olha aqui, gente! É o mal! Eu tô tentando aliviar! Se você quer o contrário... Vai! Tô tentando chegar! Tô tentando chegar! Tô tentando chegar! Calma, 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 calma! Adélio, tia! Eu não consigo andar! É uma multidão! Pera aí! Pera aí! Pera aí! Pera aí! Pera aí! Aqui, ó! Esse aqui é o meu candidato ao governo de São Paulo! É o homem que vai ajudar a desestratizar essa porcaria da política brasileira! Tá comigo? Tá com o Bolsonaro? Tá com vocês? Vamos tirar o PT! Fora 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 PT! Tá aí, minha gente! Está aí, minha gente! Fora PT! Fora PT! Aqui, ó! Aqui é o mau cenário 17 Kola 45! Kola nossoalities! Damos juntos! Mira Marcio França! Minha mulher te adora. Eu também te adoro. Olha aí, pessoal, a turma do Bolsodoro. Vamos ver se eu consigo agora a gente chegar. Ô, João, olha! Vamos lá, gente, tudo dá. O pessoal travou tudo aqui. Vem nas minhas costas. Dá distância, gente. Dá distância. Vou chamar a maçã da Gisele daqui, a senhora. Olha! Olha! Eu desejo chegar antes, mas a multidão não tem agora, não teve jeito. Vamos apertar, vamos apertar. Vamos apertar. Pode vir, Joyce. Pode vir. Segura aí, segura aí atrás. Agora segura. Agora abre a porta. Abre a porta, segura aí. Segura, deixa a Joyce entrar agora. Segura aí pra trás. Deixa a porta. Jovem, não entra aqui, não. Abre a porta, abre a porta. É pra mudar São Paulo, é pra mudar o Brasil, minha gente! Bolsa Odória! Bolsa Odória! Bolsa Odória! Bolsa Odória! Bolsa Odória! Bolsa Odória! É isso aí, minha gente! B17, D45 no próximo domingo! Bolsa Odória! Amo vocês! Eu amo vocês! E aí, minha gente! Vou lá pra vocês! Vamos lá pra vocês! Vamos lá pra vocês! E aí, gente! Gente, campanha é isso aqui, tá? E eu só desisto no último segundo, no último segundo que a justiça eleitoral disser que eu posso parar de falar Eu vou fazer campanha, João, até o último segundo, até o último segundo, porque eu acredito no país e eu acredito em São Paulo Quem luta pelo Brasil não desiste nunca Quem luta pelo Brasil não desiste nunca Nós não desistimos nunca do Brasil Acelera, convença seus amigos, seus amigos, seus parentes, seus vizinhos No domingo, dia 28, 17, Bolsonaro E domingo, 28, acelera com João Dória em São Paulo, 45 Bolsonaro lá, João Dória aqui, Bolsodória no Brasil D17, D45, pra mudar São Paulo, pra mudar o país E a sua deputada junto com você A mais votada do Brasil Grande amiga, obrigada Bolsodória no Brasil Bolsodória no Brasil Lindo, gente Temos que subir Olha só que legal Deixa eu ir na frente Olha só que legal, gente Deixa eu descer Vamos lá, vamos lá, gente Vamos lá, gente Vamos lá, vamos lá Vamos lá, gente Não dá pra andar aqui Não dá pra andar, gente Não dá pra andar, gente Gente, eu tô tentando, tô tentando andar aqui Eu vou aí, eu vou aí, eu vou aí Eu vou aí, eu vou aí Obrigada, obrigada Obrigada, obrigada Obrigada, obrigada Eu subo, não tem problema Vamos lá, tudo bem Obrigada Não segura, não segura Ai, Joyce, ai, Joyce Vem, vem, vem Obrigada, gente Obrigada Obrigada Obrigada, gente Olha Lindo demais Obrigada Lindo demais, gente Lindo demais Lindo demais Sou eu Sou eu Sou eu Gente Linda demais Lindo demais Linda Oi, amor Oi, amor Vamos Obrigada Coisa linda! Coisa linda! Coisa linda! Gente, vocês me matam do coração! É muita emoção! É muita emoção ver que vocês acreditam e sabem que o Brasil pode mudar. E esse Brasil vai mudar! Vai mudar! Vai mudar! Vai mudar porque eu vou ser a boca de vocês daquele Congresso Nacional! E eu vou botar pra quebrar minha gente! Esquerda nunca mais! PT nunca mais! Essa quadrilha vai se ver com a justiça e vai se ver com a deputada mais corajosa da história desse país! Quem é marqueteiro do Jair aí levantando a mão? Quem é marqueteiro do Jair aí levantando a mão? Aplausos Toma a idade! Toma a idade! Minha gente, a luta não acabou! Falta uma semana! Em uma semana os canalhas são capazes de qualquer coisa! Uma semana, eu que amo vocês Obrigada Olha Eu vim de graça Eu vim de graça Eu vim de graça Lindo Eu vim de graça Minha gente, olha só Falta uma semana Uma semana e eu tenho um desafio pra vocês Mais um voto Nessa uma semana, mais um voto Porque não vai ter urna fraudada Não vai ter mexida em site do TSE Não vai ter malandragem Não vai ter bolsa voto Não vai ter porcaria nenhuma que segure a onda verde e amarelo nesse país E assim, assim como eu comecei pra história com uma mulher Mais votada na Câmara dos detalhes E a mesma forma, o Bolsonaro vai entrar na história Quando o presidente vai entrar no país Vim de todos os tempos desse país Pintou, 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 Pintou Pintou, 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 Pintou Para você, capitão Para você, capitão Deixa a campanha que as pessoas fazem, capitão E aqui, ó, como eu não sou de amarelar, porque se tem uma coisa que eu tenha coragem, não tem muito juízo, mas coragem eu tenho. Eu já vou dizer logo pra vocês e mesmo que eu vou votar pra governadora. E é João Dória na cabeça! P-17, P-15, não vamos entregar o estado de São Paulo pra socialista, comunista. O Dória é um liberal escondido no PSDB. Com o PSDB depois eu me acerto. Amo vocês, muito obrigada! Pega o microfone. Não precisa, não precisa. Vem cá, vem cá. Vem cá. É você! É você! É você! É você! Olha que lindo! É você! Ai, que lindo! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ai, que lindo! Ai, que lindo! Vem cá, vem cá, vem cá! Vem cá, vem cá! Vem cá! Obrigada, gente! Obrigada, obrigada! Obrigada, obrigada! Obrigada, obrigada! Vamos, vamos, vamos! Vamos fazer fotos lá! Vamos fazer fotos lá! Isso! Tiro, tiro! Tiro, tiro! Cuidado, cuidado! Olha lá tudo, olha pra lá! Vem! Tiro, tiro! Mais uma última! Obrigada, gente! Vai fazer uma... Vamos fazer uma Bonsodoro aqui! Vamos! Gente, descabelada! O que a gente está fazendo? Eu vou fazer uma pessoa especial. Ô Joyce! É a beleza! É a beleza! Vem, vem! Vem, vem, Joyce aqui querida! É a beleza! É a beleza! É a beleza! É a beleza! Obrigada. Agora a gente tá frio. Joice, manda um recado pessoal. Joice, manda um recado pessoal. Oi pessoal, tudo bem? Para. Vamos lá, gente. Obrigado por tudo, você é excelente. Isso que é exemplo de mulher. Obrigada, gente. Obrigada. Eu tenho que descer ali. Lá, lá, lá. Tira, amor, tira. Claro. Obrigada, amor. Obrigada. Gente, tchau. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha lá. Segura um pouco. Segura um pouco. Desce. Ok, mas eu espero aqui embaixo. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Tchau. Obrigada, eu vou atender. Eu vou atender. Obrigada. Obrigada. Obrigada, gente. Obrigada, gente. Obrigada, gente. Eu passo para a Cris as fotos. Eu vou atender. Foi pra cá. Foi. Foi. Você é o worrych, o worrych. Foi. 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 Obrigada, gente. Obrigada, gente. Obrigada, gente. Obrigada, gente. Obrigada, gente. Agora vocês estão nesse país e ninguém pode parar essa força bem amarela. Vocês mandam isso aqui. Então, em este dia, muito obrigado por tanto que você tiver a vida. Quem é você? Obrigada. 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 Muito obrigado. Chora. Não chora, que eu choro também. Fiquem atentos, fiquem atentos. A gente vai conseguir tirar o outro. Obrigada, obrigada, gente. Obrigada, gente, obrigada. Lá fora, lá fora vai tirar, ela vai tirar. Vamos pra lá, por favor. Ajuda a gente, não tá tirando foto, não, velho. Foi, amor. Tira a fada, gente. Ela vai tirar aí fora, ela vai tirar. Eu vou sair, eu vou sair, eu vou sair. Ela vai sair, gente. Ela vai sair, ela vai sair. Ela vai sair, gente. Dá espaço, dá espaço. Vamos, vamos, vamos. Por favor. Calma, gente, eu vou atender. Eu vou atender, eu vou atender. Obrigada, obrigada, viu? Obrigada, meu Deus. Eu te adoro, Joyce. Foi, estarei, você vai sintetizar. Vai, cara. Vai, cara. Vamos lá, vai e vai. Arrasta! Olha só, olha só, olha só, olha só. Olha só, olha só, olha só, olha só, olha só, olha só, olha só. Parou, parou. Parou, parou, parou. Parou, parou... Joyce, Joyce, Joyce! Vamos lá gente Não segura, não segura, não segura, não segura. Obrigada, gente. Que maravilha. Muito obrigada. Muito obrigada, São Paulo. Abre o caminho, abre a frente. Sai da frente, irmão. Um tumulto para chegar, um tumulto para sair. Abre, abre, abre. Tamo junto. Obrigada. Obrigada, obrigada. Obrigada, amor. Obrigada, amor. Calma, deixa eu atender as meninas. Vem cá, vem cá. Calma, gente. Deixa ela passar, Mariana. Tira a foto. O pessoal me machuca de tanto que puxar, gente. Aqui atrás, Joyce. Vamos lá. Aqui atrás, aqui atrás. Ae, obrigada. Direita atrás, direita atrás. Oi, amor. Vamos. Quem vai tirar? 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 Obrigada, gente. Obrigada, gente. Obrigada, gente. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Obrigada. Joyce! 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 Obrigada. 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 Beijo. Beijo. Obrigada, gente. Obrigada. Vira o campeão. Obrigada. Vocês sabiam que só a prova de que o ataque nunca e os senhores estão a laver? Opa! Obrigada. Obrigada. Obrigada, gente. Meu Deus do céu. Obrigada. Obrigada, obrigada. Obrigada, gente. Meu pai amado. Que que é isso? O que que vocês fazem comigo, pelo amor de Deus? Se eu fosse cardíaca, eu tinha morrido, gente. E é assim. Vocês viram? Vocês viram, gente? Vocês viram? Em todo lugar é assim. Vocês viram? Fui num caminhão. Desse jeito. Num outro, desse jeito. Em Minas, desse jeito. Sabe o que que é isso? O povo sabendo reconhecer quem são as pessoas que vão ter coragem de limpar essa sujeira toda que foi feita no nosso Brasil. É isso. Tô aqui, ó. Colete à prova de balas. Aqui, ó, gente. Ó. Colete à prova de balas. Esse aqui não é... Aqui, ó. Aí o bichinho aqui, ó. Vê se eu consigo mostrar. Tá aqui, ó. Colete à prova de balas. Muito amor e Deus no coração. Porque sem Deus não dá pra fazer isso não, gente. Não é não. Muito amor e Deus no coração. Muita coragem pra enfrentar todos aqueles que estão no caminho do desenvolvimento e do resgate do nosso país. E daqueles que querem tomar o estado de São Paulo de assalto. Então, minha gente, o que eu tenho pra dizer pra vocês é muito obrigada. Muito obrigada. E muito obrigada. Não tem mais nada de mim, ó. É um bagaço. Obrigada. Obrigada. Mais uma vez obrigada. Eu vou dedicar a minha vida. A minha vida. Pra honrar cada voto que eu tive. E a minha vida. Pra ajudar a mudar esse país. Isso vocês podem ter certeza. Um beijo pra vocês. O pessoal pode se faz arminha. Obrigada, gente. É emocionante demais. Eu tô... Exausta. Bagaço. Como vocês podem imaginar. Tô trabalhando, fazendo campanha desde cedo. Campanha de rua. Fiz uma caminhada em BH. Depois fui lá falar com o povo no trio elétrico. Voltei. Voltei direto pra Paulista. Subi no caminhão da Peixoto Comite, do Brasil, acima de tudo. Quando eu subi, as pessoas começaram a gritar. Quem tava falando nem entendeu o que tava acontecendo. Começaram a gritar lá embaixo. Gritar, gritar, gritar. Esse carinho é... É muito, muito precioso pra mim. Muito precioso pra mim. Obrigada a todos vocês que acreditam que o país pode mudar. E acreditam que há nomes pra essa mudança. Então, tô eu aqui, o braço forte do Bolsonaro. Que encampei a campanha dele com as mulheres. Pra trazer as mulheres. E deu certo. E que votar lá no Congresso Nacional. Pra ser o braço forte dele também lá. No Congresso, na Câmara dos Deputados. Muito obrigada, Brasil. Muito obrigada. Tchau. Tchau.